A gente não está acostumado a ir lá e pisar em cima do outro e eu sou o melhor e eu vou te ganhar. O brasileiro é assim, ele é humano, então essa é uma característica humana que prejudica na hora do esporte. E eu tenho que construir a rotina do vencedor para se tornar o campeão. E isso o Ayrton era emblemático.